Música Ah, nada como mais um dia normal na vida da pessoa É, nada como mais um dia O que foi? Tem alguma coisa no meu rosto? Bem no meio dele Saiu? Não, ele tá bem aí no meio É estranho pra caramba Ah, você, você tá com um nariz estranho no meio da cara Ah, você também, nem por isso eu fiz escândalo Caramba O que será que tá acontecendo com a gente? Será que a gente tá entrando na adolescência? Ah, ainda não nasceu nenhuma espinha em mim Droga, por que eu fui falar? E que roupas são essas? É, também achei meio fora de moda A gente precisa falar com alguém pra entender o que tá acontecendo Oba, a Croquete É, não tô entendendo uma palavra do que ela tá latindo Nem eu, nem eu A Croquete vem vindo Quem sabe ela ajuda Nossa, ela é metida até latindo Ah, o rato Nojento Horroroso Calma, Gui É só o Riba Eu, hein? Ele era bem mais bonitinho em desenho animado Ah, olha o Pit burro E o Pit era bem mais amigável Calma, Pit Não tá me reconhecendo? Sou eu, o Gui Amigo Amigo Lembra? Pelo visto, não Tenta falar a língua dele Au, au, au Au, 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 au Au, au, au É, não rolou Lá passa, garoto Piorou Num passe de mágica, Gui Estopa Voltam ao normal Gui Estopa Vocês também? Acho que sim Parece que tá tudo aqui Menos a roupa Que até que era legal, hein? O que foi aquilo? Nunca vi nada igual E olha que eu já viajei o mundo inteiro Será que algum dia a gente vai entender por que isso tudo aconteceu? É, não sei não Filha O que você tá fazendo? Nada demais, mãe Só tava inventando uma história Pro Gui e o Estopa O, au, au, au O, au, au Yeah O, au, au Get it, oh, oh, yeah O, au, au, au O, au, 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 au Get it, oh, au, au Yeah O, au, au All right